Meu nome é Rejane da Fonseca Oliveira, tenho 56 anos, há 21 anos trabalho na Prefeitura de Santos. A minha primeira experiência dentro da Prefeitura de Santos foi no Centro de Atendimento à População, chamado CAP, antigamente, que atendia munícipes em geral e população em situação de rua. É apaixonante, eu amo o meu trabalho, a minha profissão, não penso em outra atividade, acho que foi o que eu escolhi para a minha vida, mas é desafiador, porque muitas vezes você tem muitas dificuldades, muitas entraves no caminho, porque eu dependo, não é só a minha boa vontade, não é só o meu trabalho, eu dependo do outro, daquilo que o outro também se mobiliza para conseguir, de fato, fazer a mudança. O nosso trabalho é articular essas políticas e que essas famílias possam ter esse direito garantido de que estar participando dos espaços da sociedade, trabalho, moradia, segurança, educação, cultura, esporte, porque a gente fala sempre das necessidades básicas, mas elas precisam participar desses espaços também. E o nosso trabalho é fazer com que elas não dependam da assistência social. Elas podem momentaneamente ser assistidas, ser inseridas nos programas, mas nós não queremos que elas se tornem dependentes desses programas. Pessoas que são capazes de mudar o seu próprio destino, porque não sou eu que mudo o destino das pessoas, são elas mesmas, eu só sou uma ferramenta que possa favorecer ela ter essa mudança.